Anteriormente em My Little Pony A Princesa Celestia te convida cordialmente para o casamento da Princesa Miyamori Kadenza com... O meu irmão! Twilight! Senti muito a sua falta! Como ousa não me contar pessoalmente que você ia se casar? Fizeram uma ameaça contra Canterlot. A Princesa Celestia me pediu para providenciar proteção adicional. Estou chateada por você casar com alguém que eu não conheço. A Princesa Miyamori Kadenza é a Cadence. Simplesmente a Pony mais incrível que existe. Espero não estar interrompendo nada de importante. Cadence, sou eu, a Twilight. Ah, tá. Eu vou querer usá-lo. Está discordando de mim? Ela é má! Lançou um feitiço contra o meu irmão que ficou assim. Cadence não lançou um feitiço nenhum contra mim. Ela está usando sua mágica para me curar. Se eu fosse você, quem apareceria no casamento? Eu perdi um irmão. Sinto muito. Vai sentir mesmo. Eu imaginei como seria. My little pony Comigo dividindo a magia, aventuras, diversão, fiel e forte, o grande coração. Gentileza, cara certa, e a magia está completa. My little pony Sua amizade hoje é tudo para mim. My little pony Casamento em Canterlot, parte 2 Onde eu estou? Na caverna embaixo de Canterlot Ex-residência de gananciosos que queriam ficar com as pedras preciosas. E agora... É a sua prisão. Socorro, socorro! Não adianta! Ninguém pode te ouvir e ninguém vai se preocupar em te procurar. A maioria dos pôneis esqueceu que essa caverna existe. Por isso é o lugar ideal para manter aqueles que tentam interferir nos meus planos. Planos? Que planos? Os planos que tenho para o seu irmão, é claro. Não ouço fazer nada contra o meu irmão, sua... sua monstruosa. O único jeito de me deter é me pegando. Aqui! Não. Aqui! Por favor, não me machuque. Twilight, sou eu. Por favor, você tem que acreditar. Eu estou presa aqui com você. A Cadence que te trouxe aqui é uma impostora. História provável. Raio de sol, raio de sol, acorda, Joaninha. Bate as patinhas e dá uma chacoalhadinha. Você lembra de mim? É claro que sim. Como eu iria esquecer quem eu mais gostava de cuidar? Temos que sair daqui. E também temos que detê-la. Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! O dia vai ser tão perfeito Do jeito que eu sonhei desde criança, então Cada pônei vai se curvar Linda em meu vestido vou estar Só não sabem que eu vou os enganar O dia iria ser perfeito Do jeito que eu sonhei desde criança, então Mas em vez de eu estar com meus amigos Celebrar os sinos para mim Já não vou mais tocar Como vestido ou como polo Eu não me importo E aquele tolo vai Ouvir mentiras no altar Na alegria e na tristeza Na saúde e na doença O fato é que eu não vou nem ligar Eu não amo o noivo Nunca amei e nunca vou amar Mas ainda quero dominar Eu preciso escapar para o meu noivo resgatar Pra ela não o enganar A esperança é pouca de chegar A tempo de impedi-la De me roubar quem eu mais quero amar Meu amor é tão intenso Que mal cabe no meu peito Oh, Shining, amor Me espere, vou chegar Finalmente eu vou realizar O intento de uma bela esposa me tornar Chegaremos atrasadas Pra impedir essa cilada Shining, amor Vai ser Meu Tudo meu Éguas e Cavalier Potros Estamos aqui reunidos para testemunhar A união da princesa Minha Mori Cadeza Com Shining Nunca conseguiremos salvá-lo Vamos sim Só temos que achar Ali Vocês não vão pra lugar nenhum Princesa Candence e Shining Armor É com a maior satisfação que eu os declaro Para! Para! O que? O que é? Quem é? Quem é? Por que ela tem tantos ciúmes do irmão dela Por que ela tinha que arruinar o meu dia especial Por que não é o seu dia especial É o meu O que? Como escaparam das minhas madrinhas? Eu quero! Eu quero! Esperta, mas mesmo assim tarde demais E eu tô vendo coisa Agora tem duas delas? Ela é uma mutante Assume a forma de alguém que você ama Adquire poder se alimentando desse amor Adquire poder se alimentando desse amor Do que em qualquer outro lugar onde estive Meus parceiros mutantes terão muito amor pra devorar E com isso ganharão mais poder do que jamais sonhamos Nunca vão conseguir O feitiço lançado pelo Shining Armor vai impedir que eles entrem aqui Oh, duvido muito Não é mesmo, querido? Não vai querer voltar pra caverna, não é? Desde que assumi seu lugar Estou me alimentando do amor do Shining Armor por você Ele enfraquece a cada momento E o feitiço dele também E os meus lacaios estão dando um jeito de entrar aqui Ele pode não ser meu marido Mas está sob o meu total controle agora E lamento dizer Incapaz de cumprir seus deveres Como capitão da guarda real Não, meu Shining Armor Loco, meu exército desafiador invadirá o palácio Primeiro tomaremos Canterlodge E aí, toda equestria Não Nada disso Você pode ter arruinado a capacidade do Shining Armor lançar seu feitiço Mas agora que revelou de forma boba sua identidade Eu vou proteger meus súbditos De você Princesa Celestia Princesa Celestia Consumí-lo me tornou ainda mais poderosa do que a Celestia Os elementos da Harmonia Vocês têm que pegá-los E usar seu poder para derrotar a rainha Harry! Vocês podem fugir Mas não podem se esconder Bora! Vamos! 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 Parece que vamos ter que usar muita força aqui. O que é isso? São mutantes, estão lembrados? São mutantes, estão lembrados? Não deixem que eles distraiem vocês. Temos que pegar os elementos da harmonia. É nossa chance. Tchau. 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 Eita, está muito estranho. Ai! Tchau! 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 Ei, 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 ei! É, sabe melhor! Ei, 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 ei! Vocês não vão escapar! A Twilight e suas amigas vão! Você ia dizendo? Você percebeu que a recepção foi cancelada, não é? Vão! Alimentem-se! Engraçado! Twilight suspeitou do meu comportamento o tempo todo! Pena que o resto de vocês estava concentrado demais nos preparativos pro casamento pra entender que você estava com a razão! Desculpa, viu? A gente devia ter te ouvido! Vocês não têm culpa! Ela enganou todo mundo! Hum, de fato, não é? O dia foi perfeito Do jeito que eu sonhei desde criança então Cada pônei vou dominar Nenhum vai me escapar É agora que eu vou me realizar Depressa! Vai até ele enquanto pode! O quê? Onde? O casamento acabou? Tudo acabou! O seu feitiço! Lança o seu feitiço! De que adiantaria? Os meus mutantes já penetraram aqui! Não! Meu poder está fraco demais! Eu não tenho força pra mais nada! O meu amor vai te dar forças! Oh, que sentimento adorável! Mas absolutamente ridículo! Não! A que? Que sentimento adorável! Ou um... Ah! Não! Ah! Não! Ah! 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 Não se preocupe comigo. Estou bem. Você tem um verdadeiro casamento para organizar. A CIDADE NO BRASIL Mas é sério. Entendo por que a Rainha dos Mutantes queria ficar com você. Mas como conseguiu alguém incrível como a Cades pra casar com você? Eu disse que ela ganharia não só um marido, mas ganharia também uma irmã fora de série. Éguas e Cavalier-Potros, estamos aqui reunidos para testemunhar a união da verdadeira princesa Miyamori Cadenza. Me chame de Princesa Cadenza. A união da Princesa Candace e Shining Armor. O amor do compromisso deles é evidente. O poder deste amor é inegável. Tragam as alianças, por favor. E eu os declaro potro e égua. Essa vitória é sua tanto quanto deles. Você persistiu diante da dúvida. E suas ações permitiram que trouxesse a verdadeira princesa Candace de volta a nós. Aprender a confiar em seus instintos é uma lição muito valiosa. Rainbow Dash, sua parte. O melhor casamento de todos! Oi, pessoal. Perdi alguma coisa? E que comece a festa! Viva o amor Um belo casal Que a vida então juntou Se torna um Um laço que não desmanchará Porque Viva o amor Um belo casal Que a vida então juntou Viva o amor O início de uma nova vida pra nós Twilight, nada disso teria sido possível sem você, irmãzinha Eu te amo, Twilight Te amo também, meu irmãozão Pronta pra ir? Ai, eu saí esquecendo Ai, eu saí esquecendo Ai, meu irmãozão Isso sim, foi um grande casamento Ah, é? Espero até ver o que eu planejei pra despedida de solteiro O início de uma nova vida pra nós Pra nós Ah, 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 ah Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau